Reformando meu quarto com meu rodapé, parte 2 Então galera, pra quem me acompanha por aqui, sabe que faz um tempinho que eu decidi reformar meu quarto E que meu rodapé teve um papel super importante pra essa transformação acontecer E dessa vez não vai ser diferente Então gente, apesar de ter amado a transformação do meu quarto, eu tava querendo deixar ele um pouquinho mais a minha cara E é claro que eu fui pedir a ajuda da meu rodapé pra isso acontecer E eles simplesmente me enviaram esses 6 quadros maravilhosos Que mostram um pouquinho da minha carreira de atriz e de modelo ao longo da minha vida E gente, olha que coisa linda E além disso tudo, eles ainda me enviaram um kit de confecção pra eu conseguir instalar tudo bonitinho aqui em casa Mas antes da gente começar, só deixa eu abrir aqui uma observação rapidinho Gente, como vocês viram no kit de confecção, a meu rodapé enviou os bloquinhos e os pregos pra gente prender os quadros na parede Mas como ao invés da parede, eu vou colocar os quadros no meu armário Eu e a minha mãe, a gente optou por comprar uma fita 3D à parte Pra poder a gente colar os bloquinhos de madeira no armário E não precisar estragar o meu armário pra isso Mas lembrando que isso foi uma opção nossa Ao invés de colocar o quadro na parede, a gente preferiu colocar no armário Então, bora colocar tudo isso no lugar? Gente, se tem uma coisa que eu gosto na minha rodapé É simplesmente a facilidade e a praticidade de você instalar o que você quiser no cômodo que você quiser transformar Pra colocar esses quadros no lugar foi super simples Primeiro eu e a minha mãe, a gente viu a posição que a gente queria que os quadros ficassem no armário E a gente foi lá desenhando exatamente onde a gente teria que colar o bloquinho de madeira Logo depois de fazer as medições A gente pegou a fita 3D e cortou do tamanho do bloquinho Pra poder colar ela em cima dele E logo depois a gente só foi lá e colou o bloquinho bem em cima da marcação que a gente tinha feito antes E pronto! A gente fez isso com todos os quadros Como vocês estão vendo aí o processo rapidinho E assim, gente, eu amei esse resultado Olha só como é que ficou o meu quarto Eu sei que muita gente acha que não Mas um quadro dá toda uma diferença Traz toda uma vida pro quarto, sabe? E uma personalidade também Eu queria muito agradecer a Rodapé por isso E por estar sempre sendo minha parceira em momentos como esse Se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre a Rodapé Eu tô deixando o arroba deles aí na tela junto com o meu cupom de desconto Então não deixem de visitar o site deles Porque tem cada coisa linda E muito obrigada, meu Rodapé Beijo!